Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o último projeto colaborativo do ano e eu me juntei com mais sete amigas youtubers para trazer para vocês uma opção de decoração de Natal. Bom, a proposta desse projeto é fazer um boneco de neve com qualquer material, tá? Eu fiz esse bonequinho de neve aqui, usei o feltro e tem mais um pouquinho de bordado, tricô, enfim. Mas é super fácil de você adaptar, tá bom? É um projetinho simples, mas que dá um efeito super bonito. Depois de assistir o meu vídeo inteiro, corre no canal das meninas, que eu tenho certeza que vai ter vários bonecos de neve lindos. Então se você não é muito chegada no feltro, com certeza você vai achar uma outra inspiração com material que talvez você goste muito de trabalhar. Bom, então se você quiser saber como que eu fiz esse bonequinho aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, para começar a gente vai precisar de um círculo no feltro branco de 15,5 cm de diâmetro, um círculo de 12 cm de diâmetro e mais um com 3 cm de diâmetro. Também vamos precisar de outro círculo no feltro de sua preferência com 12 cm de diâmetro para ser a roupinha da forminha, né? Que é a base do nosso boneco. No feltro também de sua preferência, a gente vai desenhar uma cauda, mais ou menos um círculo de 12 cm com esses detalhes. E o narizinho dele, que é um triângulo com a base arredondada. Primeira etapa é pegar o círculo maior, o grandão de 15 cm e a nossa cauda, que eu cortei na cor cinza, tá? O que a gente vai fazer? Vai colocar essa cauda bem no centro do feltro, tá? Depois de alfinetado, você vai vir com linha de costura e agulha e vai começar a bordar como se fossem os confeitos do nosso docinho, tá? Eu usei aí miçangas bem pequenininhas, brancas, e fiz a volta todinha. Então, conforme eu ia colocando as miçangas, eu já ia prendendo um feltro no outro, tá? Mas aí você pode fazer com miçangas coloridas, com botõezinhos, pode colar alguma coisa. Solta a imaginação. Ficou assim a primeira parte do bordado. Daí ele ficou bem fixo também, a caldinha ali por cima. E eu separei mais algumas pérolas, uma um pouquinho maior e uma um pouquinho menor, tá? E bordei de novo, fiz uma segunda volta com as pérolas. Agora nós vamos pegar linha e agulha e vamos alinhavar esse círculo todinho, como se fossem fazendo um fuchico, tá? Aliás, vamos fazer um fuchico, né? Se você preferir, você pode usar linha de bordar. Vai ter que ficar dessa forma e agora a gente vai colocar enchimento acrílico. Um tanto bom pra ele ficar bem firminho, bem redondinho e vai arrematar. Pra cabecinha a gente vai repetir o processo, só que vai encher um pouquinho menos pra ela ficar mais achatada. Aí eu já fiz a minha toquinha, mas se você quiser fazer de feltro, é só você cortar um retângulo de 6cm de altura por 16cm de comprimento, tá? Vai medir essa toquinha na cabeça pra você ter uma noção de onde mais ou menos ela vai ficar. E vai marcar os olhinhos e a boca com latos bem de levinho. Com agulha e linha preta a gente vai bordar a boquinha dele. Eu fiz pontinhos de alinhavo ali por cima, mas também uma caneta permanente dá pra você riscar, apesar do bordado ficar bem mais bonito. Ainda com a linha preta a gente vai colocar os olhinhos, que são duas miçangas pretas ou duas pérolas pretas, tá? Puxa um pouquinho a linha assim pra dar uma leve afundadinha, pra dar essa expressão no rostinho dele, tá? Bom gente, voltando pra toquinha, se você tivesse fazendo com feltro, você pegaria ele agora e ia passar a cola nessa beiradinha aí que eu tô mostrando e colar direito com direito e depois ia desvirar, tá certo? O cachecol eu fiz um pouquinho de tricô também, misturei duas linhas e fiz uma tira bem comprida. Essa parte é a parte da forminha. Eu só alinhavei ela igual um fuchico e coloquei minha forminha dentro. Aí eu puxei bem a linha e amarrei. Depois eu vim com a cola quente e fui colando toda essa beiradinha por dentro pra acertar bem essa forminha. Pra fazer mais um charminho na forminha, eu colei esse cordãozinho de pérolas pequenininhas em toda a volta dela. Agora nós vamos iniciar a montagem. Vamos passar a cola quente na beiradinha da nossa forminha, tá? E colar essa parte do corpinho em cima, tá bom? Sobre o cachecol, você também pode fazer ele de feltro. Corta uma tira de feltro que dê pra dar um nozinho, uma volta no pescoço. E faz picotinhos das duas beiradinhas pra ficar como franja. Aí é o nosso narizinho. Você vai passar a cola numa beirada e vai fazer como um cone, olha lá. Colando, vai ficar perfeitinho. Agora na cabecinha você vai colar aquele círculo de 3cm atrás pra fazer o acabamento, ele fica bem bonitinho. A minha toquinha eu costurei, mas se fosse a de feltro você teria colado e agora você só vai encaixar na cabecinha. Encaixou, vai dando pinguinhos de cola ali por dentro pra segurar, tá bom? E lembra também de deixar a parte da emenda pra trás, tá? Deixar ela lá atrás pra ficar bem acabado o seu bonequinho. Agora a gente vai pegar uma linha, uma fita, o que você preferir. Eu peguei a linha que eu usei no cachecol e vai amarrar em cima pra fazer o gorrinho tomar forma mesmo. E já aproveita e coloca um botãozinho de acabamento. Tudo pronto, vamos colar o nosso bonequinho. Passa cola generosa na parte de baixo da cabeça, mede direitinho o centro e cola. Nessa hora você vai ter que segurar um pouco, aliás bastante, pra que ele fique bem firme, senão a cola que a gente lá vai soltando. Pra dar acabamento e ficar ainda mais firme, você passa a cola entre a cabeça e o corpinho e começa a colar o cachecol na volta inteira, tá bom? O narizinho ficou por último, só pra ele não amassar nem nada, então você passa a cola ali no meio com cuidado, tá? Passa pouca cola pra não vazar e só encaixa ele ali com delicadeza também pra não amassar nem nada. E o nosso bonequinho de neve está pronto e ficou lindo, gente! Gente, então foi isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem explicado. Eu me esforcei ao máximo pra deixar bem explicadinho pra vocês. Eu fiz nessas cores aqui, cinza, branquinho, que não é tão tradicional, porque combina muito com a decoração da minha casa. Mas eu me baseei nesse daqui, que é nas cores bem natalinas, né? Vermelho, verde... O meu até ficou um pouquinho maior, esse branquinho. Esse também foi o que eu fiz, mas eu não tinha mais as medidas, então ele saiu um pouquinho maior. Mas a ideia é a mesma, trocando as cores e os materiais, vocês vão ver, vai ficar bem bonito. Bom, gente, então foi isso. Se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo, é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreve também pra não perder os próximos vídeos. Não esquece de passar no canal das meninas, tem muito vídeo bacana. O link vai estar no box de informações, inclusive o link direto pro vídeo delas, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho